Calmou? Rodolfo Landin, candidato a presidente do Flamengo pela oposição. Landin, é o Beja, tudo bem? Tudo bem, Beja. Me pegaram aqui, rapaz. Tive que estacionar meu carro aqui na beira da rua. Mas tô aqui ligado aqui em vocês, ouvindo aí essa tranquilidade, essa discussão tranquila aí de vocês. Aqui o programa é raiz, Landin, não tem jeito. Aqui não tem Nutella, não. Ô, Landin, daqui a pouco também a produção vai colocar o Ricardo Lomba, candidato da situação, pra gente ser justo, o programa não tem lado com ninguém. Landin, o que a gente quer perguntar pra você, em primeiro lugar é o seguinte, por que que o Landin hoje seria a melhor opção pro Flamengo? Explica pro torcedor que tá te ouvindo. Ô, Landin, olha, em primeiro lugar é o seguinte, Beja. Eu conheço bem o Flamengo, já trabalhei lá dentro, não sei o confundo conhecimento de tudo que, como é que acontece a máquina pular, sei os parafusos que eu tenho que apertar. Esse é o primeiro ponto. Segundo é o seguinte, na minha vida profissional, eu já fiz de tudo, já tô bastante realizado, pessoal e profissionalmente, não dependo do Flamengo de nada, aprendi muito na minha vida e eu quero, vamos dizer assim, utilizar esses conhecimentos que eu tenho pra poder dedicar praquilo que é a minha maior paixão, que é o Flamengo. Terceiro que é o seguinte, eu odeio perder, Beja. Eu não aguento mais de ver o Flamengo perder. E eu quero ir pra lá pra mudar isso aí. Quer dizer, esse estado de letargia que tem lá no Flamengo, essa acomodação, esse sentimento de que tá tudo bom, independente do Flamengo ganhar ou perder, isso precisa mudar, Beja. E esse grupo todo que tá comigo, eu acho que pensa igual a mim, se sente igual a mim. E a gente vai fazer isso, a gente vai mudar e vai começar mudando comigo, cobrando e mudando as coisas que estão lá dentro. Ó, Landim, cada um aqui do programa vai fazer uma pergunta só pra você, tá? E depois, quando o Lomba entrar, a gente faz cada um uma pergunta. O Pascoal, o Flavinho, fala, Flavinho. Ô, Landim, boa tarde. É o Flávio falando. A gente percebe que um dos, digamos, a plataforma eleitoral da sua chapa é esse argumento de que o Flamengo não ganha nada no futebol, faz muito tempo. Ou pelo menos na gestão bandeira, né? Que não ganhou o que deveria ganhar. E a gente tá argumentando aqui que eu acho que o Flamengo não ganha nada faz muito tempo. O Flamengo não é protagonista do futebol brasileiro, hegemônico, desde a década de 80. Você acha que, e é justo dizer isso, que não se pode atribuir à gestão atual essa falta de protagonismo do Flamengo? Boa pergunta, Flavio. Bom, o primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte. No início da nossa gestão, porque eu fiz parte do grupo que entrou em 2013, e, na verdade, cuidei exatamente das contas do Flamengo junto do Tostes, e fizemos toda a reestruturação econômica do Flamengo. E depois nós saímos. E eu quero lembrar que, mesmo naquele período, com o time muito inferior e com uma receita muito inferior, o Flamengo conseguiu, pelo menos, ser campeão brasileiro, tá certo? Depois nós saímos e, de fato, não foi campeão de nada. Agora, não dá pra comparar a situação do Flamengo hoje, depois do saneamento que nós fizemos, não ganhando nada, com, vamos dizer assim, as gestões anteriores do clube, aonde o clube não tinha receita, aonde, vamos dizer assim, a gente se conhece e lembra daquela famosa frase do Vampeta, eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Então, era uma outra época do Flamengo. Quer dizer, hoje o Flamengo tem um plantel muito melhor, na média, do que a gente teve nesses últimos anos, e, de fato, a expectativa que as pessoas deveriam ter de vitória é diferente. Eu queria fazer uma perguntinha pro Landim, é o Sormani, Landim. Fábio Sormani, prazer em falar com você. Mas eu vou acompanhando aí a manifestação dos torcedores, e agora eu tô muito debruçado em cima disso. E eu vi algumas manifestações de torcedores, dizendo basicamente o seguinte, que o técnico responsável pela maior flamengada da história do clube vai ser contratado pra resolver o problema da falta de títulos. O que essas pessoas queriam dizer com isso? Que o Abel era o técnico do Flamengo quando o Flamengo perde para o Santo André uma Copa do Brasil em pleno Maracanã. Ou seja, essa, segundo esses torcedores, é a maior flamengada da história do Flamengo. Tanto é que, depois disso, o Abel nunca mais voltou. Quer dizer, um técnico responsável pelo maior fechame, segundo os torcedores do Flamengo, na história flamenguista, está sendo contratado para resolver o problema da falta de títulos. Como é que você reage à manifestação desses torcedores? Ó, sua mãe, deixa eu te dizer. Primeiro que é o seguinte, você está colocando uma coisa aqui como se ela fosse definitiva e ela não é, está certo? Segunda coisa é o seguinte, nós estamos sim conversando com uma série de pessoas, jogadores, técnicos, até porque nós não temos tempo desde a eleição, que vai ser amanhã, até o início de janeiro, para tomarmos uma posição em relação ao plantel, a tudo isso, está certo? E, agora, não, eu, 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 eu não diria que isso aí é uma verdade absoluta, mas estamos sim conversando com várias pessoas e eu tenho um pouco de discordância em relação, vamos dizer assim, ao Abel. Eu acho ele um excelente profissional, um profissional vencedor, um profissional que sabe trabalhar em equipe, que tem mão forte, que é campeão, que é o que a gente quer ser, campeão. Então, realmente, o Abel está no nosso radar, sim, mas não existe decisão tomada nenhuma a respeito disso. Só para dizer, não é a minha opinião, hein? Eu fiz uma pergunta com base em manifestações que eu vi nas redes sociais de torcedores do Flamengo. Só para deixar claro isso. Landim, olha, eu queria agradecer muito a tua participação, obrigado aí e boa sorte amanhã na eleição. Que horas a gente, que horas saberemos quem será o novo presidente do Flamengo, Landim? Veja, é o seguinte, a eleição começa às oito da manhã, eu queria até aproveitar para falar aí para os sócios do Flamengo que compareçam amanhã, munidos da sua carteira de identidade, e da sua carteira de sócio e votem das oito às nove da noite e votem em nós, na chapa roxa, na chapa Uniflo para a gente mudar o Flamengo e tornar o Flamengo campeão. Depois das nove da noite, nós teremos a apuração que eu imagino que vai durar umas duas horas, duas horas e meia. Então, antes da meia-noite, a gente já deve ter o resultado. Beijo. Então tá bom, Landim. É urna eletrônica? É urna eletrônica ou voto no papel? É voto no papel. É voto no papel. Então tá bom, Landim. Um grande abraço para você e boa sorte amanhã, tá bom?